Eu não tô com um autofire. Beleza. É, eu não tô com o autofire ativado. Vão lá. Vão lá. Um, dois, três e valendo. Agora vai ser bebê essa porra. Caralho. Oh, louco. Merda. Merda. Baldão. Pô, mas ele já tá treinando um pouquinho, os cinco fazem pipinho já. Não é de hoje não. Ok. Caraca, na última granada é serião mesmo? Ô, louco. Eu acho que eu vou perder em torno de um a dois segundos aqui. Provavelmente. Ainda mais que eu tive um personagem extra aí no fundo. Ah, quase nada. Vamos dizer que a gente empatou. Beleza. Dessa vez, pelo menos eu não dei a facada no cara. Porra. Vão lá. Pulando, pulando, pulando. Beleza. Pulando, pulando. Meu Deus, eu achei que ia ser parado pela múmia Jesus Múmia paralítica do caralho Nice, dessa vez eu não fiquei parado que nem uma anta Já é alguma coisa boa Porra, você tinha que spawnar justamente do outro lado, filha da polícia Beleza, morreu Pela fase, pelas múmias, esse passo em Brasília Muito bom Meu Deus Gold, motherfucker Porra, aí não, mano Não Vamo lá Tomara que eu acerte dessa vez Nice, velho Tô ficando bom de acertar esse kick kill, velho Eu achei que ia morrer Tá bom, 25 tá bom Eu acho Quest mode Ah, é verdade Eu esqueci completamente de quest mode Puta que pariu Esqueci completamente de quest mode Caraca, velho, que merda Caraca, eu falei antes da brática que eu ia começar a fazer o quest mode com vocês E acabou que eu esqueci Acabou Só faltava uma granada pra matar ele Literalmente Ha Compleat 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 Ah, filha da polícia Moss Moss Acho que essa fase é que eu vou perder tempo Tô sentindo que eu tô indo lento nela Tô sentindo que eu tô lento nessa fase Bom, contanto que eu não faço a mesma merda que eu fiz a última vez Não, mula Nice Foi mais rápida, só que eu perdi um pouquinho de tempo Perdi, não foi gold, nem um pouco perto Mas não perdi tanto tempo não Ah, eu sabia que ia morrer aqui Foda-se Que? Ah não Aí foi vacilo do jogo Não, velho Era pra ter pulado, filha da polícia Já era Perdi Que? Tomei dano do que, velho? Ah, velho Vai tomar banho esse jogo Tá vai no bem, cara Porra Aí é vacilo Que? Ah não, velho Vai se ferrar esse jogo Hip run, velho Puta que pera Eu já usei dois créditos só nessa primeira tela Tomar banho Pera aí Ai, meu filho Cadê os outros helicópteros? Ai, fazer o que? Nice É, foi boa Não, puta que pariu, velho Por que eu sempre esqueço Cara, eu sempre esqueço essa merda, velho É batata Eu vou esquecer essa porra Velho, perdi essa aqui por bobeira, velho Não foi nem nada tipo Ah, aconteceu isso Não, velho Perdi essa run aqui por bobeira Caralho Nossa, velho Tava atirando rápido pra cacete, velho Ah, mentiroso, velho Ela só vale a pena destruir aquele carro ali Por causa da laser Não, nem vale a pena também Ah Quero ver onde é que isso vai dar Se eu conseguir terminar essa run aqui Vai ser um milagre, cara Sem sacanagem Se eu terminar essa run aqui Vai ser um milagre Sem brincadeira Quero ver onde é que isso aqui vai dar Sem brincadeira Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Talvez Ah, vai dar Ok Nossa Pior que eu nem vou perder tanto tempo assim Na verdade eu vou perder tempo pra cacete Nem eu vou perder muito tempo Mas tipo Não vou atuar positivo, né Vamos dizer assim Ah, pelo menos eu não morri Quê? Tomei dano do quê, velho? Ah, pegou na lateral, velho Ok Pegou na lateral, filho da polícia Senão ia dar pra matar ele Ia ser muito bom Quanto menos você morre aqui é melhor Tudo bem que eu tô com zero vida Quando não é o primeiro é o segundo, né Cara Cara, vai ter que ser muito milagroso isso aqui Sem brincadeira Vai ter que ser um milagre do cacete Se eu conseguir terminar isso aqui agora Tô na última Já tô no último crédito Puta que pariu E aí E aí Obrigado. Hum, vamos lá. Hum, será? Ui! Eu não queria gastar bala. Tem mais uma. Obrigado. Você está morto. Obrigado. Nossa, isso foi muito no timing. Meu Deus. Ok. Espera aí, será que eu vou realmente conseguir fazer isso? Obrigado. O que é isso? O que é isso? Se dropar um laser agora, velho? Aí é GG. Porque o laser dá dano muito rápido. Se dropar um laser agora, velho, vai ser muito GG isso aqui. Sem brincadeira. Caraca, velho. Que porra é essa? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Acabou. Acabou. Puta que pariu, velho. Caraca, velho. Deu laser. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Cara, eu falei assim. Só se dropar laser é GG. Dropou. Caraca, não. Acabou o jogo. Eu só preciso que apareça o canhão. Acabou. Au. Eu já posso ficar até com o dedo segurando. NÃO. NÃO. Não, por que que tu fez isso? Acabou. Brasil! Mesmo com a merda rolou. Yes! Sub-22, porra! Velho, por que que o canhão fez aquilo, velho?